Eu sou livre? Eu pergunto para você, você é livre mesmo? Eu posso dizer que eu sou livre? Jesus é livre! A liberdade é quando eu digo não para o pecado A liberdade é quando eu cuido da minha saúde mental, física e espiritual Porque uma pessoa que vive no pecado é uma pessoa sem paz interior E uma pessoa que vive em estado de graça, ela tem paz, ela tem alegria Ela tem, sabe, dentro dela um prazer que ninguém é capaz de entender Ela vive embriagada do amor de Deus Eu digo para você, isso não é exagero Você quer ser livre, meu amado irmão Se liberta de alguns lugares que você tem ido Dê testemunho que você é servo Porque o testemunho fala mais do que meu palavras Uma atitude tua é um evangelho onde todos podem ler Eu quero dizer para você que é um estudo científico Não é coisa espiritual Muitas crianças e adolescentes Estão desenvolvendo um problema mental Mental Porque não sai da internet dos filmes pornográficos Cuide mãe Seja mãe de verdade Veja onde teus filhos estão indo Nos programas de internet Se você é uma boa mãe Tira a internet dos teus filhos Pequeninos Eles ainda não tem capacidade De assumir algumas coisas da internet Mas irmã Nós estamos vivendo um mundo que é diferente A palavra de Deus não muda As pessoas que estão querendo mudar A forma de pensar Mas o jeito do Espírito Santo pensar Nunca mudou Quanto mais eu respiro O respiro da pessoa amada Do meu Deus Tanto mais Ele estará dentro de mim Para reinar Para fazer aquilo que Ele quer Amados irmãos Não é exagero E o que mais Cada dia mais Convencimento Que quem reza é uma pessoa de equilíbrio Quem busca Deus É uma pessoa livre Quem está íntima do sagrado Não precisa ter medo deste mundo Que está acontecendo tanta coisa Não precisa ter medo Não precisa ter medo Sou livre Livre, livre, livre Isso é viver o céu antecipadamente Ser livre é isso Ser servo é isso Eu não preciso ter medo Quem vive na santidade Não precisa ter medo de ninguém Eu é livre O que pode, diz o Salmo Um ser de carne Fazer contra um servo do Senhor Nada O demônio só consegue entrar Se ele encontrar uma brecha Ao contrário Eu sou livre E ainda diz ainda O que é ser servo? Eu não vou ter como ler todas as palavras Mas eu vou citar Pelo menos para você ler depois Ser servo É deixar o Espírito Santo te conduzir É respirar o respiro de Deus É não ter medo de ouvir a sua voz O servo carrega em suas atitudes liberdade Deuteronômio 6, 21 Provérbios 30, 10 Mateus 25, 23 Marco 10, 44 Marcos 12, 2 Lucas 22, 50 João 13, 16 1 Coríntios 7, 21 Gálatas 3, 28 Colossenses 3, 22 Tito 2, 9 Tito 2, 9 Ser servo É você ter Generosidade Provérbios 11, 25 Ser servo Você também adquire A força, o escudo de Deus Segundo Samuel 22, 3 Salmo 3, 4 Salmo 17, 30 Salmo 21, 27 Salmo 83 Salmo 90 Salmo 113 Provérbios 2, 7 Efésios 6, 16 Ser servo É ter escuta de Deus É saber ouvir como discípulo Êxodo 19, 5 Deuteronômio 5, 1 Deuteronômio 6, 4 Segundo Crônicas 7, 12 Isaías 40, 28 Isaías 68, 8 Jeremias 12, 17 Jeremias 17, 24 Jeremias 26, 13 Zacarias 6, 15 Ezequiel 3, 27 Mateus 3, 16 Marcos 9, 7 Lucas 6, 18 Lucas 7, 22 João 5, 24 João 10 Do 3 a 16 João 12, 47 Atos dos Apóstolos 4, 20 Atos 10, 44 Romanos 10, 14 Romanos 15, 21 Tiago 1, 19 E Apocalipse 13 Muitas vezes agimos como Pedro Jesus Jesus ao pegar a toalha e se colocar no lugar do criado da casa Como os escravos mais humildes deveriam fazer Lavou, enxugou os pés dos discípulos Mesmo sendo a Deus Estava sua atitude mostrando quem ele é Se ele que era Deus encarnado estava disposto a servir Nós os seguidores também devemos ser servos Disposto a trabalhar na vinha do Senhor A seguir os seus exemplos E como trabalhar nesta vinha de Deus? Amados Ser servos É estar disposto A ir até o fim Se no acampamento não tiver briga, confusão Discórdia Tem alguma coisa errada O trabalho de Deus é provado no fogo O trabalho de Deus Por muitos momentos Vai exigir de nós perseverança Muitos vão querer cair fora Porque dentro da igreja está cheio De cristão pipoca Sabe como que é cristão pipoca? Panela começa a esquentar Pula para fora da panela Mas Deus te chama para ser cristão feijão Sabe como que é o cristão feijão? Panela esquenta E vai E o feijão Fica ali E o que acontece depois? Se torna um alimento delicioso Para cada um de nós Vê se teu irmão tem cara de feijão ou de pipoca Que cara que ele tem? Quando a gente começa a caminhar com Deus Deus começa a mostrar aonde estão a nossa raiz E é na convivência que a gente vai vendo E percebendo Que aquela pessoa que a gente pensava que era um santo De repente dá um grito com a gente Nossa, mas eu vim aqui e pensei que você era tão santinha Olha o rosto Perfeito Tem uma santidade E agora ela ficou brava comigo Vou embora disso aqui É assim que é ser servo? Não O meu olhar de serva Eu aprendi com o mestre Vai além do grito que ela me deu O verdadeiro amor vai além da limitação do outro Eu digo para você Quando se tem dificuldade entre duas pessoas Se tem um tesouro maravilhoso ali Preste atenção com quem vocês tem dificuldade Vocês pensam que para encontrar uma pedra preciosa É fácil? Precisa de muito esforço De muita luta Mas é na perseverança desta luta Que eu vou descobrindo A maravilha que é este meu irmão E o amor vai nascendo A convivência vai Entrelaçando você com o outro Vai fazendo você Enxergar A beleza que o outro tem E que maravilha que é Estar com este irmão Até a vinda de Jesus Que maravilha que é Agora eu não falo mais mal do meu irmão Porque eu aprendi do meu Senhor Se eu não posso falar bem Também mal Eu não posso dizer Eu preciso pôr um guarda na minha boca Porque Cristão quando se une gosta de fofocar Não é partilhar não É fofocar mesmo É falar mal da vida dos outros É falar mal do padre É falar mal da irmã É falar mal disso É falar mal daquilo Coloca uma guarda na tua boca Como diz o Salmo Coloca um freio nos teus lábios Não é assim que o salmista Diz que resseque a minha língua Se for necessário Mas não permita que eu caia Pela força da minha palavra Que a minha palavra Não venha destruir A beleza do céu Que Deus colocou no dia do meu batismo Eu vim para a vinha do Senhor Porque Deus me escolheu Olha aí para o teu irmão É Deus que te trouxe aqui meu irmão É Deus que te deu a vontade De vir para cá nesta noite É Deus que colocou em você Uma marca do amor dele E diz O próprio Jesus diz A minha cruz te selou Para ser o meu céu Vai e faça o mesmo Quando a gente se coloca Na condição de servo O que Deus mandar A gente aceita Coloquemos no lugar de Pedro Ver seu mestre Ocupando o lugar de escravo Deve ter confundido a sua cabeça Sua mente Ainda não é capaz De compreender sua lição Mas Jesus ensinava Esse novo líder da igreja Que ele deveria ser servo Seu objetivo maior Em lavar os pés Era estender sua missão Na terra Depois de sua partida Esses homens Deveriam ir A todas as partes E evangelizando Um só os outros Com atitude De amor O servo ainda É sinalizado Pela alegria Dá uma olhada no teu irmão Vê se ele tem alegria Vê se ele tem uma alegria De ser de Deus Agora diga pro teu irmão Quanto maior for a tua renúncia Maior será a tua felicidade Diga com coragem Quanto maior for a tua renúncia Gente eu sou um sinal Vivo disso Tem coisas que eu renuncio Que eu tenho certeza Que eu vou colher frutos de alegria Pro resto da minha vida Um casal de namorado Que tomou a decisão De viver na santidade Mesmo que você Tinha uma relação sexual Eu digo pra você O que você vai colher No teu casamento Nos teus filhos Você não tem noção É pro resto da tua vida Vai ter experiência De amor de Deus Que você vai ter Que é fruto Desta renúncia Que você está fazendo Todo dia Eu digo pra você Que se o homem soubesse O quanto que a gente É feliz Pelas renúncias Que a gente faz E por isso que os santos Queriam renunciar Cada vez mais Ser pequeno Porque um homem Que renuncia Uma mulher que renuncia Os prazeres deste mundo Ele não tem noção No que ele colhe É necessário Fazer a experiência Como está no Salmo 4 Versículo 7 Salmo 15 Versículo 9 Mateus 5 Do 3 a 12 João 15 Lucas 11 Lucas 1 42 a 43 Lucas 15 Do 8 a 10 Lucas 15 30 Lucas 21 28 Filipenses 4 Do 4 a 5 João 17 Versículo 13 Em Samuel 1 Samuel 16 Do 14 a 23 3 A gente pode ver 4 Aliás Podemos ver 5 5 Atitudes de Davi Que nos faz enxergar O que é um servo De verdade Vamos pegar comigo Quem está com a palavra aí 1 Samuel 1 Samuel 1 Samuel Aliás 17 A 18 Cadê a Bíblia de vocês? Vê se teu irmão é servo De verdade Cadê a palavra de Deus? Amados Eu quero fazer Lançar um desafio Aqui hoje Que vocês não saiam Mais sem a Bíblia Por nada Nós estamos vivendo Um tempo Que a nossa arma Para vencer Será a palavra de Deus Leve para o teu trabalho Empresário Leve para a tua loja Mulher Leve para o hospital Onde você trabalha Leve no teu carro Aliás Podia até ter três Bíblia Deixa uma no carro Uma em casa E uma na tua bolsa Assim não corre Esquecer nunca Em vista mais Invista mais Da palavra de Deus Ela será a nossa única segurança Jesus disse Tudo vai passar Mas as minhas palavras Permanecerão Eternamente Para a minha mão Para o teu trabalho Eternamente Eternamente